Olá, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, concedeu entrevista à imprensa sobre a questão hídrica nos estados da região sudeste. Ela falou com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Veja como foi. Eu vou fazer uma breve informação aqui, o que foi a reunião que nós tivemos hoje aqui à tarde, sobre a coordenação da Casa Civil. Foi uma reunião de informação em função do monitoramento que a Agência Nacional de Águas faz, está fazendo no Brasil inteiro, sobre a questão dos reservatórios, a quantidade de água que está reservada no país. E também de informação por parte do CEMADEM e de outros institutos meteorológicos a respeito da previsão de chuvas no Brasil. Então, uma reunião que é uma reunião de nivelamento de informação, que teve com a participação não só do Ministério do Meio Ambiente, mas do Ministério da Integração, do Ministério do Aumento Social, do Ministério do Aumento Agrário e do Ministério de Minas e Energia. Se esses ministros estiveram presentes, eles seriam do ministro Mercadante. Basicamente, nós temos três situações que são importantes de serem observadas. Nós estamos vivendo, sim, uma situação absolutamente sensível do ponto de vista dos cenários de chuva e do que vem acontecendo, em particular no Sudeste Brasileiro, o que é uma situação completamente atípica. Nós estamos operando com as chuvas desse ano, ou seja, chamado 2014 para 2015, abaixo da mínima histórica, abaixo da menor mínima histórica, abaixo, perdão, do que ano passado, quando nós operamos, nós estamos operando já abaixo da mínima histórica, nós estamos abaixo do ano passado. Ou seja, está tendo uma vazão, o que a gente chama de vazão afluente, muito aquém do que já foi registrado em uma série histórica desde 1930, ok? São 84 anos de monitoramento e nunca se viu no Sudeste Brasileiro, pelo menos na série histórica que nós acompanhamos em São Paulo, uma situação tão sensível e tão preocupante. Então, esses dados foram mostrados, analisados, considerando agora o outro lado, as tendências de possíveis chuvas. O que os modelos matemáticos informaram, por ponto do Centro de Monitoramento de Exatos Naturais, do Instituto Nacional de Meteorologia, é que nós temos uma possibilidade nos próximos 10 dias de chuva, nos próximos 10 dias. Os cenários são de curto prazo e no máximo 10 dias, sinalizando a perspectiva de chuvas. Agora, como vocês sabem, a chuva, nós não sabemos como é que ela vem, se ela vem, que vamos ter previsão e se ela cai nos lugares certos. No Sudeste, eu estou falando de Sudeste Brasileiro, tá bom? Então, essa avaliação e uma sinalização de perspectiva de chuva, mas, obviamente, não é uma coisa que sinaliza. O cara não tem a ver se vai acontecer de fato e qual é o volume que vai acontecer. E se isso pode melhorar ou não pode melhorar. Então, os cenários meteorológicos foram apresentados e, obviamente, o governo continuará monitorando e trabalhando esses dados semanalmente. Isso é uma rotina que nós temos e os técnicos todos acompanham semanalmente, essa reunião de balança acontece semanalmente e hoje foi com a presença dos ministros exatamente para a gente ter um nivelamento de informação do que está acontecendo no país. Um terceiro aspecto que eu gostaria de salientar e dizer aqui publicamente, que o governo federal tem acompanhado isso, não só no Sudeste, mas no Brasil inteiro. No Nordeste, nós temos uma seca de quatro anos, com medidas que vêm sendo tomadas há quatro anos. As situações de chuvas também no Norte, no Amazonas, lá no Rio Madeira, tudo isso está sendo monitorado e acompanhado. Sob a questão de abastecimento de água, e que tem deixado muita gente aflita, todos os brasileiros são preocupados, particularmente quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, não é competência do governo federal tratar de abastecimento, nós não temos competência de fazer abastecimento de água, isso é governo de Estado e municípios. No entanto, o governo federal tem trabalhado em parceria com os Estados, e com os municípios, em torno de apoiar não só medidas técnicas, como vocês acompanharam desde o ano passado, em relação ao apoio feito ao governo de São Paulo nas ações referentes à Cantareira, como também em apoio financeiro para obras emergenciais que estão sendo apresentadas pelos governadores ou pelo governo do Estado de São Paulo, especificamente. Hoje, a presidenta Dilma autorizou que a obra de Atibainha para Jaguari, em São Paulo, fosse incorporada ao Programa de Aceleração de Crescimento, com valor de 830 milhões de reais. No regime de RDC, um pedido do governador Alckmin, ela autorizou, depois, a semelhança do que nós fizemos no final do ano passado, que o governo federal também autorizou o financiamento para o sistema São Lourenço, aquela PPP São Lourenço e Estado de São Paulo. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo de apoiar e nós não vamos ter nenhum limite de esforço no governo federal no que diz respeito a apoiar, viabilizar, apoiar financeiramente as obras para assegurar o abastecimento de água no Brasil. Então, o governo continua trabalhando, os diálogos continuam sendo feitos. Nós, no Ministério do Meio Ambiente, estamos trabalhando diretamente por intermédio da Agência Nacional de Água com os três estados do Sudeste. Minas Gerais também tem uma situação sensível na região de Belo Horizonte. Então, nós temos um pedido, nós estamos acompanhando, monitorando e é um momento que é um problema sensível, complexo e que nós precisamos da colaboração de todos. Todos têm que ter um comportamento de saber poupar água, poupar energia. Enfim, está uma situação que realmente o número que é apresentado de cantareira é, assim, de vazão afluente, aquilo que chega no sistema, vocês terem ideia, é cerca de 7 metros por segundo. Em condições normais, são 62 metros por segundo. Só para vocês terem noção da escala que nós estamos falando, da magnitude do que é a seca que está hoje no Sudeste brasileiro. Então, é isso. Resumidamente, é uma reunião de monitoramento de informação. Segundo, nós estamos trabalhando, buscando apoiar os estados e as prefeituras, inclusive as prefeituras que têm competência direta de abastecimento. Estamos pedindo, acompanhando todas as demandas que vêm ao governo federal, isso está sendo analisado. E o governo não medirá esforços para apoiar soluções que possam assegurar a oferta de água para a população brasileira. Então, é um trabalho de parceria, deixando muito claro que essa situação de abastecimento de água é uma competência dos estados e dos municípios. Está bem? Então, essa foi a reunião. A reunião não tratou de racionamento de energia elétrica, esse assunto não foi tratado na reunião. O assunto foi a situação dos reservatórios enquanto reservação de água e a oferta de água para abastecimento. É isso. Está bom, gente? Pois não. Eu só peço que se identifiquem, que eu não conheço todos. Ministro, Ricardo Della Coleta, do Jornal Estado de São Paulo. Nas previsões que vocês apresentaram, mantendo em São Paulo e no Sudeste, mantendo os níveis de chuva atual, qual é a previsão na questão do sistema? Até quando o sistema de abastecimento aguenta um nível de chuva tão baixo, especificamente em São Paulo e no Sudeste? Existe nos próximos seis meses? Existe alguma previsão? Não, nós não tratamos disso. Deixa eu explicar por quê. Nós tratamos do que vai... Cenário de possíveis chuvas. E veio uma boa notícia, se a gente pode entender que tem perspectiva de chuva nos próximos dez dias. Vamos ver a quantidade e se cai nos lugares corretos. E tratamos da situação de estoque de água. A questão de quanto dura depende da operação, de quem opera o sistema de distribuição. Então, São Paulo não tem só cantareira. A Sabesto está operando uma combinação de sistemas, alto Tietê, bilis, etc., para assegurar a oferta de água. Isso que nós estamos lendo e estamos sendo informados. Então, nós não tratamos de previsão de quanto acaba, até porque o cenário, se chover a mais, você pode recuperar reservatório em menor espaço de tempo. Se chover a quem, você pode ter uma restrição de operação de reservatório. Então, nós estamos trabalhando com cenários e isso é monitoramento dia a dia, com balanços semanais. Até porque os modelos climáticos, modelos meteorológicos, eles dão a melhor segurança de três dias, e já modelos de dez dias, com o que seja a chuva que chega, isso já tem uma incerteza muito grande. Então, nós estamos trabalhando com todos os melhores modelos matemáticos, hidrológicos, os modelos também do exterior. Há um trabalho técnico-cientivo sendo feito pelas organizações federais responsáveis por isso, e essa informação está sendo acompanhada diariamente pelos órgãos responsáveis do governo federal. Ministra, Ricardo, RedeTV. Eu gostaria de saber, com a participação dos demais ministros, se houve alguma discussão em torno dos programas sociais do governo, inclusive aqueles de agricultura familiar, produtividade. Teve alguma discussão nesse sentido? Não, a ministra Tereza Campelo participou da reunião, nós estamos acompanhando. Essa reunião de hoje foi uma reunião de fotografia, foi uma reunião de diagnóstico, de atualização de informações. Foi uma reunião para discutir se vai piorar aqui, se vai assentar. Nós estamos monitorando e avaliando. Agora, obviamente, nós estamos assegurando, quer dizer, nós estamos num período de chuva, nós temos que esperar fevereiro, março, para chegar como é que nós chegamos no inverno. Então, nós ainda estamos num período de chuva, gente. Nós não podemos nos precipitar, dizendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, nós temos que ter tranquilidade. E pedir, obviamente, a colaboração de todos. A água é um bem finito. E nós estamos, obviamente, numa situação que é completamente atípica. Se ano passado já era atípica, este ano, com o que está chegando no sistema, no sistema de abastecimento de água, estou falando agora de São Paulo. Comparativamente à série histórica, é muito aquém do ano passado. Ano passado chegou a ser de 30% a 50% abaixo da mínima histórica. Eu gostaria de saber se a ministra, Tereza Campello, se ela se manifestou, o que ela colocou nessa reunião, se ela colocou alguma coisa. Não, ela ouviu, ela ficou discutindo os dados, querendo saber as projeções. Foi como foi. Nós tiramos a reunião da instância TEC e fizemos a reunião ministerial. Foi isso que o ministro Mercadante coordenou e fez uma avaliação da situação geral, de tal maneira que todos possam ter uma informação a partir dos dados reais de monitoramento. Boa tarde, ministra. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. A senhora deixou claro que a responsabilidade... Obrigado. A responsabilidade pelo abastecimento é de estados e municípios. Mas caso esse cenário otimista de chuva não se concretize e tenhamos aí um cenário mais pessimista, existe um plano B, seja dos estados, seja do governo federal, para aliviar essa questão no Sudeste? Mas, mais uma vez, nós estamos mantendo estreito diálogo com os governos estaduais, o governo federal, e nós estamos acompanhando. E dependemos, obviamente, daquilo que os governos vão trazer de propostas e de medidas de caráter emergencial e medidas estruturantes. Todas as medidas que foram apresentadas ao governo federal, é o que eu reitero, o governo não medirá esforços para apoiar e assegurar o abastecimento em parceria com os estados. Nós trabalharemos em parceria com os governos estaduais e com os municípios, naqueles que têm competência direta de abastecimento. Está bem? Nós estamos apoiando financiamento, você pode ter medidas emergenciais, por exemplo, de mudança de captação, de pontos de captação em Rio, para poder assegurar o abastecimento em municípios que captam diretamente. Isso requer financiamento de curto prazo, muitas vezes. O governo poderá apoiar nesse sentido. Dependerá, como diz, o governo de São Paulo, especificamente, tem vindo dialogar conosco, nos apresentar propostas, o Rio de Janeiro está dialogando e o governo de Minas também. Nós vamos evitar esforço para identificar naquilo que os governadores estarão propondo, o que o governo federal poderá apoiar. A postura do governo federal, da presidenta Dilma Rousseff, é de apoiar os governadores, apoiar os municípios. Nós não mediremos esforços para estabelecer parceria e assegurar as medidas necessárias para o abastecimento de água na região sudeste. Está bem? Ministra Mariana, da Folha de São Paulo, eu queria saber se o governo já considera que há um racionamento de água nesses estados, já que milhões de pessoas estão ficando sem água em determinados períodos. Mais uma vez, deixa eu dizer, isso é um sistema operacional, quem opera o sistema. Quem opera o sistema é o governo estadual, no caso de São Paulo, e muitas vezes municípios. Compete a essas instituições, as centros da federação, definirem as estratégias de gestão e operarem dentro daquilo que é a oferta de água, a distribuição de água. Então, o governo federal, nós não opinamos sobre isso, nós não trabalhamos nem na nossa competência, eu dependo do operador do sistema. E o operador do sistema, no caso de São Paulo, é a Sabesp. Bom? Oi, ministra. Oi, eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Ontem, o ministro Braga disse que 10% é o limite prudencial dos reservatórios, e disse que estamos longe disso. Mas os reservatórios no sur-oeste estão em 17%. É a avaliação da senhora também que 10% é o limite para o sistema? Vamos lá. Eu não posso dizer sobre o limite do sistema setor elétrico, porque eu não sou ministra de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia está tratando disso. Eu cuido da quantidade de água reservada nos reservatórios federais. Então, nós continuaremos monitorando e, obviamente, nós só poderemos dizer isso quando acabar o período de chuva. Gente, estamos no período de chuva, então, tem expectativa de chuva, vamos acompanhar o que estamos fazendo e pedindo a colaboração de todos para pouparem. É importante poupar água, é importante poupar energia, porque nós temos que ajudar numa situação completamente atípica, a ajudar quem está operando os sistemas para que a gente possa efetivamente lidar da melhor maneira possível com essa crise de água no Brasil, que o Brasil está enfrentando a região sudeste. Está bom? Ministra, só que eu vou mostrar, gente, porque eu estou todo mundo esperando lá. A senhora teve reunida depois com o presidente Dilma, depois dessa reunião da Casa Civil. A senhora passou esse quadro para ela? Como é que ela reagiu? O grau de preocupação da presidente? Olha, eu despachei com a presidenta, mas despachei outros temas na minha agenda. Não, discutimos a água e essa é a discussão, esse é o debate e a postura é parceria, apoio. E o governo continuar, o governo federal continuará monitorando. E nós estamos aqui à disposição dos governos estaduais para apoiarmos e trabalharmos juntos na solução daquilo que os governadores venham apresentar e pedir apoio do governo federal. Está muito curioso. Pode ter alguma campanha nacional? Para o grupo inteligente da água? Isso está em discussão, o pessoal aqui da SECOM, da presidência, está trabalhando isso, nós estamos vendo o que os estados estão propondo também. E, obviamente, nós, no Ministério do Meio Ambiente, está entrando agora com uma ação mais incisiva de poupar água e de informação e de reunir os esforços que estão acontecendo em São Paulo, Rio e Minas agora, particularmente na Grande Belo Horizonte. Mas viremos, sim, com informação, pedindo apoio da população. Está bom? O Ministério do Meio Ambiente entrará com a proposta de trabalhar cada vez mais a racionalização do uso da água. Informação ao cidadão brasileiro. Está bom? Gente, muito obrigada. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho que me retirar. Um bom final de semana para todos. Até logo. E aí